Oi amigo e amiga do Debulho, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, meu nome é Malu e eu já te convido aqui a se inscrever nesse canal, deixar o seu like e segue aqui no Instagram, onde eu posto conteúdo diário. Também tem live quase todas as semanas sobre intercâmbios, estudar um idioma fora, bolsas para universidades de graduação, mestrado, doutorado e um monte de coisa que você pode imaginar. Então segue lá para estar por dentro de tudo e não perder nenhuma oportunidade. E no vídeo de hoje eu vou falar se valeu a pena fazer o intercâmbio pela ESEC, eu fiz o programa de talento global, que é um estágio remunerado da ESEC. Então eu dividi aqui a primeira parte em pontos positivos, que é a maior parte dos pontos. Eu acho que o intercâmbio de estágio da ESEC é muito bom, especialmente para a Europa, então eu só vejo mais pontos positivos, mas obviamente que eu listei também, porque nem tudo são flores e alguns pontos negativos aqui. Então o meu intercâmbio foi para um gringo, Budapeste. Eu fiquei lá durante um ano, que foi o período do meu estágio, eu trabalhei numa empresa indiana que se chama Tata Constance Service, que é uma empresa que oferece serviços terceirizados, tipo serviço de TI, financeiro, suporte para clientes. Eu trabalhei num projeto financeiro, como eu falei, teve a duração de um ano, e eu trabalhei no setor de contas a pagar. Então bora lá para os pontos positivos e negativos. O primeiro ponto positivo é que você desenvolve muito inglês técnico, por mais que eu sabia falar, oi, tudo bem, como vai? Eu não tinha dificuldades para conversar em inglês na época, e tem pessoas que vão com inglês intermediário, eu fui com inglês avançado, mas a maioria das pessoas vão com inglês intermediário normalmente, então se você tem inglês intermediário pode aplicar. E assim, a gente não aprende inglês técnico quando a gente está fazendo curso de inglês ou na escola, então foi bem legal que eu não sabia nada de financeiro, tipo, cara, como que fala nota fiscal, como que fala reverter uma nota no sistema, pedido de compras, e eu aprendi tudo isso lá, então, cara, é muito legal para você aprender o inglês técnico, isso dá um up lá no seu inglês, além de você praticar ali 24 horas por dia para tudo, né, porque o idioma local é húngaro, porém as pessoas falam inglês, já vou falar mais disso para frente também, então essa é uma forma ali de melhorar o seu inglês. O segundo ponto é que tenho contato com várias culturas, né, no meu projeto eu acho que tinham pessoas de 15 nacionalidades diferentes dentro da mesma sala, dentro do mesmo projeto, então foi super legal, você faz amigos do mundo todo, você tem até casas para ficar depois se você quiser, e também isso facilita com que você faça amigos mais rápido, e enfim, pode até aprender o idioma, que é o ponto número 3. Lá tinham muitos venezuelanos, peruanos, e acho que mexicanos também, não lembro, e eu acabei aprendendo espanhol, porque o menino que sentava na minha frente falava espanhol, então eu ajudava ele com português e ele me ajudava com espanhol, e eu aprendi a falar espanhol. Meu espanhol, obviamente, não é maravilhoso, eu não sei escrever direito, mas eu consigo falar muito bem, porque eu aprendi falando ali com ele, então antes eu tinha um portunholzão, vamos dizer, e hoje eu consigo falar um espanhol muito bom, claro, ainda que com erros, preciso estudar mais, mas assim, aproveitei ali da oportunidade e consegui aprender espanhol no dia a dia. O quarto ponto positivo é que você tem essa experiência de trabalhar no exterior, é muito diferente, o prédio, a dinâmica, o transporte público, assim, é algo incrível, sabe? E o ponto número 5 é o custo de vida, eu até anotei aqui os valores para falar certinho, então o meu salário era de 190 mil fórents, que dá aproximadamente 3.350 reais, eu tinha um gasto de aproximadamente 170 mil fórents, tá? Isso vivendo muito bem, sobrando 20 mil fórents, que dá aproximadamente 350 reais, tá? Com esse salário eu pagava aluguel, mercado, transporte, celular, academia e custos pessoais. Aqui na descrição tem um vídeo mostrando certinho sobre o custo de vida, quanto que é para você comprar roupa, quanto que é, como que funciona esse negócio da academia, quanto que custa tudo mais, então se você tiver interesse, dá uma olhada aqui na descrição. Então eu coloquei aqui bem aproximado também dos valores de hoje, né? Porque eu quando cheguei eu ainda tive sorte de pegar um apartamento baratíssimo, então eu consegui aguardar mais de 40% do meu salário, e isso me ajudou a viajar muito. Então, esse aqui é um valor para você viver muito bem, tá? Mas você consegue viver com menos. Antes de eu continuar também, se você não sabe o que é o programa da ESEC, e quer saber mais detalhes, eu vou deixar alguns outros vídeos aqui, onde eu explico todos os programas da ESEC, como que funciona e tudo mais, então você pode dar uma olhadinha e tirar suas dúvidas. Ponto positivo número 6 é férias. O legal é que desde o seu primeiro dia, você já tem 20 dias de férias, e mais alguns dias de acordo com a sua idade, então, sei lá, eu não sei de cabeça agora, mas, por exemplo, se você tem 30 anos, você tem 20 dias mais 2. 31 anos, 20 dias mais 3, e assim vai. Então, quanto mais velho você for, mais dias de férias você tem. Claro, existem ali o que eles chamam probation period, que são 3 meses ali para eles verem como é seu trabalho e tudo mais. Assim, são raríssimos os casos de pessoas que não passaram no probation period, e que eles falaram, cara, tipo, não dá, estão te mandando embora, você não passou aqui no teu período de teste, e a gente não quer ficar com você. É muito raro, então, assim, não se preocupe com isso, assim, a probabilidade disso acontecer é 0,001. E, cara, passou da probation period, você tem 60 dias, e você pode pegar quando você quiser. Então, por exemplo, sei lá, quinta e sexta são feriados. Você pode pegar um dia de férias só na quarta e na segunda. Então, você vai ficar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, seis dias, e você só vai usar dois dias aqui para você... Dois dias das suas férias e os outros dias feriados e tudo mais. Não é... não faz a contagem corrida das férias. Então, isso ajuda com que você viaje muito. Você pega sexta ou quinta e sexta de férias, e você consegue viajar e conhecer um país no final de semana. Número 7, que está conectado com o anterior, né? Viajar é muito barato lá. Você consegue passagens aéreas para vários países saindo de Budapeste por 20 euros, 25, 30, e até ir, sei lá, para Israel por 60, 70 euros. Então, é algo incrível. É muito possível você viajar e conhecer diversos países, diversas culturas. Eu, no meu primeiro ano de estágio, como eu falei, eu tinha um apartamento baratíssimo, então sobrava muito dinheiro. E eu conheci 10 países somente com salário do estágio, eu não tinha nenhuma renda extra. Então, é uma forma de você desbravar ali a Europa. Número 8, suporte. Muita gente me pergunta se a ISEC deu o suporte devido durante o meu processo. E, cara, eu nunca tive problemas com a ISEC. Foi tudo super bem. Eles me ajudaram com toda a documentação para tirar meu visto. Depois, com o auxílio lá para tudo que eu precisei. E eles também foram me buscar no aeroporto quando eu cheguei em Budapeste. Me levaram na minha casa, ajudaram a abrir conta no banco. Então, assim, eu, Malu, não tenho o que reclamar. O ponto é que na ISEC, os times, eles mudam normalmente de 6 em 6 meses. Então, a pessoa que me atendeu já não está mais lá. Ela está em outra posição ou ela saiu. Então, você está na loteria ali, né? Como são pessoas que fazem trabalho voluntário, elas não ganham para isso. Pode ser que a pessoa te atende maravilhosamente bem ou pode ser que você tenha uma experiência ruim. Número 9, estágio obrigatório. Uma das vantagens também de você fazer o estágio da ISEC é que além de ter experiência no exterior e tudo mais, se você tem a disciplina de estágio obrigatório ou o estágio ali que faz parte dos seus créditos da faculdade, você pode aplicar, fazer esse programa da ISEC e quando você retorna para o Brasil, você pode aplicar, fazer o relatório ali do seu estágio e você mata isso dentro da sua faculdade. É muito importante ver se a sua faculdade reconhece a ISEC como um estágio lá dentro da universidade que você estuda. Número 10, currículo. Com certeza ter uma experiência internacional te dá bastante vantagem competitiva no Brasil. Então, se você vai e volta, tem uma experiência internacional, você vai aplicar para um trainee, alguma coisa assim, isso pesa bastante e vai te ajudar com certeza. Número 11, efetivação. Isso é algo muito legal. A Hungria efetiva praticamente 100% das pessoas que vão para lá. Então, eu mesma fui com a ideia somente de ficar um ano e já estou indo para três anos de Hungria. Então, eu tranquei minha faculdade, depois eu voltei. Enfim, você pode talvez transferir sua faculdade para a EAD. Então, uma vez que você está fisicamente na Europa, você pode até ali trocar de país ou trocar de empresa. Então, é algo muito, muito legal. E eu já vou falar aqui no próximo tópico. Número 12, é uma excelente porta de entrada. Como eu falei, como a Hungria efetiva praticamente 100% que necessita de muita mão de obra, de pessoas que falam em português, eles contratam muito brasileiros. E por mais que você não tenha o sonho de morar na Hungria, essa é uma forma de você entrar na Europa e depois aplicar para a Alemanha, para a Suécia ou sei lá onde você queira. Porque normalmente, se você está lá fisicamente para fazer uma entrevista, pessoalmente, é muito mais fácil. É muito raro eles contratar alguém aqui do Brasil. Tem como, mas tem alguns hacks, algumas coisas ali que você precisa seguir para conseguir isso. E mesmo assim, o risco é um pouco alto. Então, é uma excelente porta de entrada. Foi assim que eu entrei e acabei ficando. Tem um residence permit na Hungria e que é renovado, tipo, quantas vezes eu quiser e que a empresa quiser, né? Ele está atrelado à empresa. Então, assim, é uma excelente porta. Número 13, trabalho. Isso é muito legal também, porque, cara, aqui no Brasil eu sempre fui, assim, acostumada a me arrebentar de trabalhar. Acho que eu estava na faculdade cansada. E o ritmo na Europa, ele é muito mais relax. A galera não se mata de trabalhar. Tipo, eles têm ali certinho o horário de almoço. Às vezes sai mais cedo, libera mais cedo, você sai mais cedo. E daí, quando está em fechamento financeiro, por exemplo, você vai lá e fica algumas horas a mais. Então, no meu ponto de vista, Malu, eu acho muito flexível. E, na minha opinião, também. A gente trabalha muito menos aqui no Brasil. Número 14, treinamento. Isso é algo muito legal também. Eu, por exemplo, não sabia nada de contas a pagar. Eu sabia, tinha trabalhado com custos pouquíssimo tempo na minha empresa. Mas, mesmo assim, eu apliquei. E é isso que eu sempre digo. Mesmo que você não tenha experiência, aplique. Porque para todas as funções, em praticamente todas as empresas, quando você entra, você tendo 100 anos de experiência ou zero anos de experiência, você vai ter 3 meses, esse probation period, você vai ter 3 meses ali de treinamento e que eles vão olhar como que você está aprendendo, se está conseguindo aplicar e tudo mais. Então, assim, fique tranquilo. Eu tinha muito medo de chegar lá e não sabia fazer nada. E, realmente, eu não sabia. E eu aprendi tudo ali no treinamento e fui aplicando no dia a dia. E hoje eu trabalho, até hoje eu trabalho com isso. Número 15, idioma. A maioria das empresas oferecem cursos de idiomas. Então, você pode fazer inglês para business ou você pode aprender qualquer outra coisa. Você paga esse curso e se você tiver 70% de frequência e a nota mínima, que acho que é 70, se eu não me engano, é 75, eles devolvem o seu dinheiro de volta. Então, você faz um curso free de idiomas, seja de húngaro, seja de espanhol, sei lá do que a empresa oferece. E eles também têm vários outros cursos, tipo, de auditoria e de várias coisas que são relacionadas ao seu setor e também que te ajudam no crescimento da empresa. E agora vamos entrar nos pontos negativos. O ponto número 1 é trabalho de funcionário normal. O que eu quero dizer com isso? Você é um estagiário, você recebe como estagiário, mas você trabalha 8 horas por dia e você tem as mesmas responsabilidades e o mesmo volume de atividades de uma pessoa normal. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa, sou muito grata, mas também tem isso, sabe? Você trabalha igual um funcionário normal, então esteja ciente disso. Você não vai ser café com leite só porque você é estagiário. Número 2, a empresa que eu trabalhei era um pouco desorganizada. Eu fui contratada por um projeto que demorou 6 meses para começar, devido a um problema lá com a União Europeia. E também os outros projetos, a galera reclamava que é um pouco desorganizado. Então esteja ciente disso, que você não vai chegar lá e vai falar meu Deus, a empresa da vida talvez não seja muito bem por aí. Então, dependendo da empresa que você vá, fique de olho. E complementando, eu, por exemplo, ah, eu não tinha plano de crescer dentro da empresa, essas coisas e tudo mais. Então, assim, para mim, ficar 6 meses lá de boa foi maravilhoso, porque eu estudei espanhol, estudei minhas coisas, eu mandei bala ali num monte de coisa, só que para quem vai com uma expectativa de ter aquela experiência e tudo mais, talvez possa se frustrar um pouco. Número 3, não existe a possibilidade de você ser efetivado antes de um ano. Não adianta chorar, bater a perna, porque as empresas vão tentar te manter ali um máximo de tempo, como um estagiário, né? Ela quer economizar o dinheiro dela. Então, assim, você vai ter que fazer aquele um ano de qualquer forma, ao menos que você quebre o seu contrato com a ESEC lá e você aplique para uma outra empresa full-time, assim que você começar a ser, aplica full-time. E aí, você não precisa cumprir, mas tem uma multa lá, até hoje ninguém pagou essa multa, e também você não tem mais o direito de fazer qualquer programa da ESEC uma vez que você quebre o contrato. Número 4, que é um outro ponto negativo, eu vi muito isso acontecer, é as empresas fazerem a extensão do contrato. Como assim? Você tem um ano ali, né? E daí você quer ser efetivado e eles ficam enrolando ali no teu residence permit, no seu visto de residência, que leva até 90 dias para ficar pronto. E aí, você tem que estender seu contrato e pagar um visto de mais seis meses, o que eu não acho justo. Você já trabalhou um ano como funcionário ali, você trabalha igual um funcionário normal. Então, eu acho que é muita obrigação da empresa, sabe? Se organizar para que o seu visto saia a tempo e que você termine o seu ano de contrato, você comece como full-time employee e ganhando igual um funcionário normal. Afinal de contas, você trabalha para isso. Você não trabalha quatro horas por dia. Então, esse também foi um dos motivos que eu queria aplicar para outra empresa, porque eles estavam enrolando o meu visto. O meu visto ia atrasar, eu ia ter que estender meu contrato, talvez por três meses, pagar um visto do meu bolso. Então, eu apliquei para outra empresa, fui para a entrevista, passei e aí eu não segui com a minha contratação dentro da empresa, da primeira empresa que era a Tata, né? Número cinco, atraso de horas extras. O pagamento, ele atrasou, acho que tipo, uma ou duas vezes, mas assim, atrasou dois dias para cair, o que para o estagiário, você já começa a ficar desesperado ali, né? Porque nos últimos dias, você já está comendo aquele macarrão sem molho, né? Só com sal. Então, isso assim, atrasou uma ou duas vezes, porém, o pagamento de horas extras, assim, era tipo, mano, sério, anota tudinho as horas extras que você faz, registra isso por e-mail, porque normalmente sempre atrasa, isso é um ponto ruim também. Número seis, idioma. O idioma local é o húngaro, mas você consegue fazer praticamente tudo falando inglês, mas você vai passar umas raivas, assim, tipo, você vai no mercado, serviço na Hungria eu acho muito ruim, tá? Parece que você está pedindo um favor, assim, você não é cliente. Eu acho que eles têm vergonha de falar e por eles terem vergonha, mais a tradução do húngaro para o inglês, eles soam muito rude. Então, algumas vezes você vai se estressar com coisas muito simples devido a esta barreira do idioma. Cara, esses foram os pontos, eu sou muito grata por essa oportunidade, assim, eu, Malu, mudou a minha vida, eu tenho a oportunidade de morar na Europa hoje, renovar meu residence permit junto à empresa, várias vezes, ganhar um salário bom, ter uma qualidade de vida boa, um baixo custo, né? Como eu falei na Hungria, o custo de vida é muito baixo, eu consigo viver muito bem. Então, assim, para mim, valeu muito a pena. Valeu totalmente a pena, eu faria totalmente de novo e eu super indico esse programa do talento global, do estágio remunerado, principalmente para a Europa, dos outros países eu não fui, eu apenas conheço a experiência de pessoas, então eu não posso falar, mas dentro da Europa eu tenho vários amigos e em outras empresas também e todos eles gostaram bastante e os feedbacks foram muito positivos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, não esquece de se inscrever no canal para ajudar a patrocinar esse conteúdo, deixar o seu like, comenta aqui se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, segue lá no Instagram para estar por dentro de tudo e é isso, um grande beijo e até a próxima! tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma